O edifício localizado no número 93 da Rua do Carmo é um edifício que faz parte da vida do paulistano. Como ele fica logo atrás do Poupa Tempo Sé e ele tem mais de 20 andares, ele é facilmente visto de vários pontos da cidade. Por conta disso, ele foi a pauta do SOS dessa semana. É um prédio que foi abandonado há anos e quando nós chegamos, fica nítida a movimentação, o entra e sai de pessoas é muito grande. Conversando com uma moradora, ela me disse que são cerca de 60 famílias que ocupam os quatro primeiros andares do edifício. Nenhum morador quis se identificar, alguns têm vergonha de morarem lá. E nós tentamos conversar com o proprietário, conversei por telefone com um senhor que se diz representante do dono. Ele disse que há um projeto para o local, mas não especificou qual. Conversando com os vizinhos, nós notamos também que há um medo em relação à área do prédio e da Rua do Carmo como um todo. Porque desde que a polícia participou, promoveu aquela ação na Cracolândia, teria aumentado o número de usuários de droga na rua e no prédio, segundo alguns vizinhos que também não quiseram se identificar por temerem algum tipo de retaliação. Chegando ao local, a primeira coisa que chama a atenção é a árvore que cresce no penúltimo andar do prédio. Junto com ela, ferros enferrujados, rachaduras e tudo isso acaba gerando um temor nos vizinhos de que o prédio desape. Além desse temor, os vizinhos também comentaram com a reportagem o medo e a insegurança que aumentou na região após a ação da polícia na Cracolândia. Segundo eles, o número de usuários de drogas cresceu ali na Rua do Carmo desde janeiro. Conversando com a prefeitura, a prefeitura assegurou que a defesa civil já esteve no local e analisou a estrutura do prédio e que não há risco de desabamento.